No registro de nascimento, ela é Carla Adriana da Silva Santos. Ela é Carla Acotirene, o nome de uma sacerdotisa do Quilombo dos Palmares. Uma mulher forte, bonita, destemida. Ela fala nesta entrevista dos prazeres, de sofrimentos, mas também de reconhecimento daquele ou daquela ou daqueles que a colocaram no caminho. O caminho da consciência. O caminho que todos nós, a maioria da população da Bahia, somos. É com você, Carla. Que prazeres são esses? Ah, gente, o prazer de saber que os nossos passos vêm de longe, né? Como falou a nossa mais velha, Jorema Werneck, como falou Luísa Bairros, como fala a nossa comunidade de mulheres negras. A gente não se torna divindade sem respeitar a comieira da casa. Eu tô fazendo essa metáfora na filosofia de terreiro porque eu sei que frequentemente eu sou mencionada como uma divindade intelectual, mas o que eu sou hoje é fruto do trabalho do movimento negro. Fruto de Jorge Washington, de Andréa Beatriz, de Silvio Humberto, né? De Wanda, né? De Vilma Reis, né? Do Ilê Ayê. É o movimento negro que construiu o que eu sou. E eu gostaria muito que meus mais velhos tivessem a abundância ressacida na sua trajetória também, né? Até aqui. Às vezes eu vejo os nossos mais velhos pegando buzu ou pedindo ajuda pra botar um dente. Eu digo, nossa, a geração de hoje às vezes tem uma facilidade, né? Que é até um poste conseguir o dinheiro de um plano de saúde. E os nossos mais velhos não tiveram essa oportunidade. Então é importante a gente sempre lembrar de Ana Célia, de Duvalina, de Valdo Lumumba, de Marina. Nossa, de Luísa Bairros. É isso que eu sou. Eu faço questão todos os dias de honrar meus ancestrais, sabe? Honrar as pessoas que deram o sangue, né? Deram todo o ofó, a força da palavra, né? Em prol do fortalecimento da nossa autoestima, da nossa identidade. Eu me considero uma pessoa extremamente conectada com a justiça de Xangô. Tanto é que esse mês ainda a gente está lançando o livro É Fragrante e Fojado, doutor, vossa excelência. Que é fruto da minha tese de doutorado, onde eu vou mostrar todas as manipulações, né? De racismo, de patriarcado, de misoginia nas audiências de custódia. Reivindicando o repertório jurídico africano. Então, eu estou em Irei. Você foi segurança, foi cordeira do Ileaê. Como é que foi essa fase? Esse momento da corda foi um despertar de que eu estava num lugar que era um lugar que poderia ser um lugar de mais força além dos braços. Por quê? Eu lembro que alguém que não gostava de mim veio e me bateu na corda e saiu correndo. E eu disse, eu não posso me defender. Entende? Porque eu lembro até que Cliff veio na hora e falou assim, Bora, segura a corda. E eu quero sair a corda para correr, para escutar o tapa que eu tomei. E o cordeiro, ele sofre muito essa condição, né? Muitas vezes de estar ali, sendo preto, admirando o outro preto, a outra preta, como eu estava olhando para a Sueli, Conceição, toda na prata e tal. Mas, ao mesmo tempo, sendo invisibilizada. Porque eu ficava chateada com duas mulheres e diziam, Bora, a corda está no chão. E era uma coisa que eu me sentia deslocada daquela realeza que elas representavam. E Jorge Washington, o tempo todo, ele não lembra, talvez, desse momento, não. Mas ele, o tempo todo, dizendo, você também é rainha, você também é bonita. E Jorge Washington, depois de escutar, eu não sabendo me defender, quando uma dessas mulheres disse assim, Ela é só gostosa. Porque aqui é médica, aqui é professora, aqui é advogada. Esqueci o nome dela agora, tem uma cantora que é advogada também. E aí eu fiquei olhando para a cara dele, esperando ele me defender, né? Fiquei triste e ainda fui cobrar a ele. Aí ele disse, não, Carla, se você não estudar, você vai ser reduzida realmente a mulher gostosa. Eu subi aquela ladeira do Curuzu, três horas da manhã, arrasada, e Jorge, no carro, entre aí no carro que eu quero conversar com você, ou na minha dignidade. Eu falei, eu vim andando, eu volto andando. Aí quando chegou no Queimadinho, que ele morava ali no Queimadinho, ele parou na porta, ele falou, eu lhe dou o dinheiro para você se inscrever no pré-vestibular da Steve Vick. Eu falei, eu não quero ele. Carla, se inscreva. Você precisa de formação política, porque senão, toda vez que você se deparar com o branco, ou até mesmo com a nossa própria comunidade, as pessoas vão querer saber se além dessa beleza, além das tranças, né? Que virou até um slogan meu, né? Para além das tranças, se você tem conhecimento sobre sua história e tal. Isso foi importante para mim, para eu pensar numa realidade nossa, da qual a classe também seja importante, né? Não adianta você só dizer, queremos ser reconhecidos como reis e rainhas, negros e negras que somos, enquanto você não olhar para a realeza de uma pessoa que está ali, sabe? Com o cabelo para cima, com o resto de ferro puxando a corda para apagar a luz, que foi a minha realidade naquele momento. Como é que você se reconhece como uma mulher negra? Hoje eu me reconheço como uma mulher negra, falando hoje, não no dia de hoje, né? Mas no tempo de formação, que é de 2004 para cá, eu me reconheço como uma pessoa, antes de tudo, com formação política, sabe? Quando eu passei pelo Instituto Estive Bico, eu lembro que a equipe do CCN, que era Marcos Alessandro, Valdo Lumumba e Marina Bonfim, eles me selecionaram, dizendo que eu, depois de passar por essa formação política, eu jamais ia abandonar os interesses coletivos, as propostas do povo preto. E é assim que eu me vejo, exatamente como uma mulher negra que não negocia as pautas das mulheres negras, porque o meu mestrado e doutorado é em estudos de gênero, mulheres e feminismo. O que é que eu faço? Discuto violência contra a mulher, encarceramento de mulheres negras, discuto representação de mulher fora desse escopo do racismo, da mulata, da gostosa, porque eu já fui colocada nesse lugar. Houve um momento, acho que ainda continua isso, que as pessoas diziam que você não falava com o povo, você falava para as pessoas letradas. Isso te incomodava, te incomoda? Isso para mim, até pelos motivos que eu demonstrei aqui na minha fala, é a maior injustiça. Eu acredito que isso, na verdade, era uma estratégia de desautorização discursiva, porque a rede social hoje é um mercado editorial, é um mercado intelectual. Então, quando você cria um desgaste de imagem para uma intelectual, você também diminui a chance dela vender uma palestra, dela circular enquanto intelectual. Porque, como eu disse, o meu trabalho sempre foi um trabalho de militância orgânica. Imagine que, quando a direita saiu do poder, eu que fui a primeira coordenadora do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra da Bahia. Então, eu dialogo diretamente com a comunidade. A minha graduação foi sobre sistema prisional e permaneceu no mestrado e no doutorado. Então, a minha tese de doutorado é a primeira do Brasil a tratar a audiência de custódia, que é exatamente a ritualística que procede com encarceramento em massa. Então, eu vou para a cadeia, eu vou para a audiência de custódia, eu sou uma pessoa muito orgânica. Agora, quando o assunto é teoria, eu tenho necessidade de fundamentar e exercitar a política de citação, porque senão caímos no epistemicídio tratado por Sueli Carneiro. Eu não vou nem citar a Boaventura, que é exatamente o apagamento da intelectualidade. O Estado brasileiro, quando ele cria, monitora ou avalia uma política pública, ele não faz em cima de print de rede social, ele faz em cima de teoria, metodologia, repertório epistemológico. Então, eu, enquanto professora também, porque nesse período onde as críticas foram mais fortes, eu estava no bacharelado de gênero e diversidade da UFBA, dando aula. Então, exatamente para combater o apagamento da nossa intelectualidade, é que eu vou para a rede e dizer, não, mas Sueli Carneiro, mas Luísa Barri, só que tem categoria de análise. Então, não dá para você substituir imagens de controle, por exemplo, que é uma palavra que remete ao legado de patriarcado racista imposto à mulher negra e dizer, não, isso é estereótipo. Não dá, porque não foi estereótipo o que Patrícia Riopolis falou. Ela falou imagem de controle. Da mesma forma, a Lélia Gonzales falou denegação do racismo. Aí não dá para eu substituir a palavra por algo que parece apalatável, porque eu estou apagando a autora. Só que, nesse momento, eu estou falando com aquele público da academia. Quando não é para falar com o público da academia, eu tenho outra linguagem. Só que as pessoas, na verdade, não querem que eu exista. Enquanto uma mulher negra retinta, infelizmente, o colorismo é a maneira pela qual o racismo potencializa os seus efeitos nas redes sociais. Então, o colorismo é uma grande tragédia. Não gostamos de negros de maneira estruturada. E aí, quando a cor da pele atravessa essa experiência, aí a pessoa diz assim, essa Carla não era para estar lavando minha calcinha? Essa Carla não era para estar fazendo minha faxina? E Lélia Gonzales tratou desse conteúdo. Porque ela disse o seguinte, a mãe preta, ela foi exatamente aquela intelectual que ficou ali, na cozinha, preparando os alimentos. E, ainda assim, a ciência dizia, você não fez a comida direito, é o que acontece comigo. Mas você não escreveu esse livro direito? Mas você não citou esse autor direito? É exatamente porque eu sou uma mãe preta. Então, as intelectuais que têm a pele mais clara, por exemplo, elas são minimamente umas mucamas que saem ao lado da senha e dizem assim, pelo menos essa daqui tem a pele mais clara, ela pode circular em termos de conhecimento e de autoridade. Já eu não. Eu sou a pessoa que vai sofrer o linchamento, o apagamento, que vai representar a imagem da preta gorda, que não é bonita, que não vai ser aquela intelectual que vai cair... Mas você é uma mulher bonita? Não, de fato. Eu sou, mas dentro da estrutura racista, nós sabemos que quanto mais pigmentada a pele, mais distante do que é beleza. O Ilê Aê e os blocos afros que reposicionaram a nossa beleza nessa condição. Quanto mais melanina, mais bela a sua presença majestosa. Graças ao Ilê Aê, eu ainda tenho esse lugar de conforto e de resistência, mas as redes sociais não gostam nem os algoritmos. Então, assim, quando vem Carla falando, ninguém vai entender. Querida, como é que ninguém vai entender se eu atendo a sua mãe na UPA? Eu atendo a sua mãe. Eu atendo a sua mãe. Eu que peço a ambulância para transferir seu filho. Eu que faço a ficha de notificação quando você entra na unidade de madrugada toda arrebentada. Sou eu que faço isso, porque eu sou assistente social também. Assistente social é aquela categoria profissional que lida com o povo diretamente. Não tem profissão que lide melhor com o povo do que assistente social. Eu sou assistente social. Não tem lugar onde a cultura seja reposicionada de uma linguagem que aqui fora a gente nem entenda, que não seja a cadeia. A cadeia é outra linguagem. Eu também vou dizer, vai para dentro da cadeia para ver se você sabe o que é baculejo, se você sabe o que é rampa, se você sabe o que é tomar bonde. Ou seja, você também não está falando a língua do povo da cadeia. Porque cada lugar é uma cultura, um repertório linguístico. E eu transito bem. Eu sei a linguagem da cadeia, eu sei a linguagem da saúde, eu sei a linguagem da comunidade e eu sei a linguagem acadêmica também. Só que as pessoas não aceitam que eu sou uma intelectual negra e que tem uma pele retinta demais para ser aplaudida pelo meu repertório e pela minha trajetória. Eu aplaudo. Eu já aproveito para dizer que eu te amo, você é o motivo de eu também estar de pé. Pela sua presença, sabe? Firme, com cabelo, né? Mostrando que essa coroa nunca vai cair de nossa cabeça. Eu olho para você e vejo tudo que eu gostaria de ser adiante. Se eu não me perder, né? Eu acredito que não vá me perder. Mas quando eu olho para você, eu digo, nossa, essa é a resistência, esse é o compromisso, essa é a beleza que eu quero, essa é a inteligência que eu quero, essa é a elegância que eu quero para a minha vida. Então, obrigada por você ter nascido, por você ter reposicionado a nossa imagem que eu falei, né? Imagem de controle tratada por Patrícia Rio Collis. Você reposicionou enquanto intelectual, enquanto inteligência, né? Da comunidade, enquanto pessoa que circula sem esse estereótipo de eu estou aqui para falar de dor. Você está aqui para falar de cultura, você está aqui para falar de dor também. Você está aqui para falar de conhecimento, você está aqui para falar de resistência. Você é uma inspiração para nós e eu desejo vida longa, saúde, que orixá nunca saia do seu lado, viu, minha irmã? Você é importante. Obrigada pela gentileza em nos receber. Nós agradecemos. Agradecemos.